Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Galera, simplesmente um GC muito louco decidiu tá upando uma Valkyria, mano, por 15 Robux, véi. 15 Robux. Mas eu tava avisando que ela não vai tá ficando certinha na sua cabeça. Vai tá ficando dentro da cabeça, beleza? Você pode tá vendo se eu clicar em Try On aqui. Ela não mostra aqui em cima porque ela tá dentro da cabeça do personagem, beleza? Mas eu tô deixando aí na descrição aí caso você queira comprar, beleza? E tem essas duas faces totalmente de graça. No começo eu pensei que era a face do Homem, só que eu ainda tô achando que era do Homem. Do Homem Simpson, tá ligado? E Simpson. Até agora eu acho, mas tá de graça. E também tem essa face aqui, que é basicamente uma face de lado aqui, que também tá de graça, beleza? Vou tá deixando o link desses três na descrição. Os grátis eu vou tá deixando separado desse aqui. Lembrando que essa Valkyria aqui custa 15 Robux e ela tá bugada. Então compra se você quiser. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!